O Nascimento das Histórias Como transmitir tantos ensinamentos e explicar as forças da natureza? Foi assim que surgiram as lendas do folclore brasileiro. Baixinho, com cabelo vermelho e os pés virados para trás, o Curupira está sempre confundindo caçadores com pegadas que os levam na direção errada. Pulando em um pé só com seu gorro vermelho, o Saci está sempre procurando alguma travessura para aprontar e se divertir. Em seu redemoinho de vento, é quase impossível percebê-lo. A Caipora, índiazinha forte e brava, sempre com seu amigo, um porco selvagem. Protegem os animais, assustando os caçadores com assovios e ventos que vêm de todas as direções. Brincalhão e grandão, o lobisomem adora correr e toda noite de lua cheia, ele uiva chamando diversos cães para correrem com ele por sete partes da região. Bela morena de cabelos negros com canto suave e conquistador, a Yara encanta os homens que, apaixonados, a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam para a cidade. Galopando pela noite, a mula sem cabeça é conhecida por relinchar perto das casas que rodeiam as igrejas. Dizem que é uma mulher arrependida pelos seus erros e procura perdão. Ah, cuidado que lá vem o Boto, o conquistador mais famoso de todas as lendas. Encanta as garotas e depois desaparece, deixando todas tão apaixonadas que nem ligam para mais nenhum rapaz da aldeia. Cara de mal, olhos grandes e brilhantes. O boi tatá é uma cobra de fogo que foi condenada por sua ganância, mas agora sabe como é importante proteger a floresta. Respeito à natureza, explicando o inexplicável. Assim nasceu o folclore brasileiro. Venha e conheça mais! Legenda Adriana Zanotto